Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma aula, tá? E a aula de hoje é sobre português, tá? O assunto de hoje é substantivo, dois substantivos, o próprio e o comum, tá bom? Primeiro vamos entender o que seria substantivo. Substantivo é toda palavra que nomeia alguma coisa, que dá nome a objeto, dá nome a lugar, dá nome a frutas, dá nome a pessoas, animais, tudo que tem nome é substantivo, tá bom? Vamos a alguns exemplos. Mas, mesa, mesa, mesa é substantivo, por quê? É o nome de um objeto. Agora, outro exemplo, São Paulo, São Paulo é substantivo? Sim, por quê? É nome de um lugar, um estado de São Paulo ou cidade de São Paulo, tá bom? Mas o que seria o substantivo próprio? Vou explicar. Substantivo próprio é aquele substantivo que tem um nome próprio, tá? E substantivo comum é aquele substantivo que é comum em todos os lugares, que a gente pode ver em todos os lugares. Por exemplo, cachorro. Cachorro tem em todos os lugares, né? Animal, cachorro, então é comum. Só que se eu tenho um cachorro e eu dou um nome para aquele cachorro, o nome dele vai ser próprio. Por exemplo, aqui em casa eu tenho duas cadelas, duas. Duas cachorrinhas. Uma é a preta e a outra é a pérola. Eu tenho duas cachorrinhas. Cachorrinhas é substantivo comum, tá? E preta e pérola são substantivos próprios, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas figuras para dar como exemplos. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro aqui, esses dois aqui, olha. Caio e Edu. Caio e Edu são dois o quê? Meninos. Então aqui vocês podem ver, olha. Meninos. É substantivo próprio ou comum? Comum. Por quê? Meninos tem em todos os lugares. Menino é comum. Agora, o nome deles, Caio e Edu, é substantivo próprio, porque cada um tem seu próprio nome. E detalhes. Substantivo próprio começa com letra maiúscula. Substantivo comum começa com letra minúscula. Outro exemplo. Supermercado. Nós temos vários supermercados na cidade. Tem supermercado Yamada, tem supermercado do líder, supermercado Nazaré, supermercado do econômico. São vários supermercados. Agora, o nome supermercado é comum. E Yamada, líder, Nazaré, econômico, são nomes próprios, porque é o nome de cada um do supermercado, tá? Vamos para outro exemplo. Deixa eu botar isso aqui. Outro exemplo. Olha, olha isso aqui. O que é isso? É piano, isso. Piano. Piano é nome de um objeto. Então, é o quê? Próprio ou comum? O que vocês acham? Falem para mim que eu vou ouvir aqui. Piano. Piano. É próprio ou é comum? É um substantivo comum. Por quê? Porque é nome de objeto e também começa com letra minúscula. Olha o P aqui. O P não está maiúsculo. Vamos a outro exemplo. Aqui eu trouxe... Não, vou deixar para depois. Aqui, ó. Menina. Aqui está uma menina, tá? Menina também é substantivo, já falei para vocês. Que é comum. Menina. Carla, tá? Agora, o nome dela. Carla, ó. C-A-R-L-A. Carla é o nome da menina. É o nome dela. Então, Carla é o substantivo próprio. Próprio, tá? Vamos para a outra aqui. Esse aqui eu já dei o exemplo, mas eu vou falar mais uma vez. Ó. Mesa. Mesa. É substantivo comum ou é substantivo próprio? É nome de objeto, não é? Então, ele é substantivo comum. Nome de objeto. Olha aqui o N minúsculo. Para a gente saber se é próprio comum, é só olhar para o início da palavra. Se for minúsculo, é comum. Se for maiúsculo, é próprio. Tá? Mesa. Substantivo comum. Vamos aqui agora. Olha esse bicho aqui, ó. Aranha. Aranha. Aranha é um animal. E o nome, aranha, é o substantivo comum. Isso. Comum. Se eu tivesse o animal de estimação que fosse aranha, eu ia dar o nome para essa aranha. O nome dessa aranha, deixa eu ver. Ia ser dona. Dona. Então, o nome da minha aranha é dona. O nome dela é próprio ou é comum? O que vocês acham? Vou esperar aqui dar um tempo. O que vocês acham? Ela é uma aranha, eu já falei que é comum. Agora, se eu tivesse uma aranha em casa, se ela fosse meu bichinho de estimação, o nome dela seria dona. E o dona seria o quê? Substantivo próprio. Muito bem. Substantivo próprio, ó. Substantivo próprio. Agora, vamos para esse exemplo aqui. Estou dando vários exemplos para vocês entenderem direitinho. Isso aqui, ó. Igreja. 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 Igreja é uma construção, né? Tem várias igrejas por aí também. Aqui na nossa cidade tem várias. Tem a Universal, tem a Assembleia, tem a Igreja do Carmo, tem a Santa Terezinha. Tem várias igrejas. São São dos Dois Cadeiros, o Maracondo. Então, mas aqui, a Constituição, a Igreja, o nome Igreja, é próprio ou é comum? É comum. Se o nome dessa Igreja fosse Igreja São José Cadeiro, seria São José Cadeiro, seria o quê? Nome próprio. Igreja São José Cadeiro é nome próprio. Deu para entender? Está dando para entender? Eu espero que sim. Aqui. Isso aqui é um hospital. Tá? É um hospital. Deixa eu fazer um sinal aqui do hospital. Espera aí. Hospital. É um hospital. Hospital, botei o nome dele bem aqui embaixo. São Pedro. Hospital São Pedro. Esse aqui, São Pedro, é o quê? Substantivo próprio ou comum? O que vocês acham? Eu acho que é próprio. Vocês concordam comigo? Então, todos nós estamos corretos. São Pedro é substrativo próprio. Lembra da substrativa? Substrativo são palavras que nomeiam, que dão nome, tá? Vamos para os dois últimos exemplos. Esses dois últimos exemplos aqui. Eu tenho ursinhos aqui comigo. Primeiro esse. Isso aqui é um urso panda, tá? É um urso panda. O urso tem em todos os lugares. Botei o nome dele de bubu, tá? Ó. Deixa eu fazer o sinal do urso. Deixa eu ver aqui. O urso. O urso é substrativo comum. O urso. O nome dele, bubu, é o substrativo próprio. Aqui eu trouxe outro urso para vocês, ó. Esse urso aqui. Esse aqui é o nosso urso polar, tá? É a raça dele, o urso polar. Eu já falei para vocês que o urso é substrativo comum. E o nome dele, eu coloquei de caco. Caco. Então, caco é substrativo próprio, porque é o nome do urso, tá? Tem o urso polar. Tem aquele urso aqui na floresta, o marrozinho, que eu não sei como a raça dele. Tem o urso panda. Então, o urso é substrativo comum. Nome, que a gente dá para o urso, o desenho que tem, né? Então, é substrativo próprio. Bom, crianças. A atividade para vocês é no livro de português, tá? Esse livro aqui. São duas páginas. A página 28 e a página 29. Vou explicar para vocês o que é para fazer. Aqui na página 28, tem a definição do que é substantivo, o que é próprio, o que é comum, tá? Como eu explico para vocês, mas aqui está escrito para vocês lerem. E aqui está a atividade. A primeira questão, vocês vão ter que ler as palavras que estão aqui no quadro, tá bom? Vocês vão prestar atenção se ela começa com letra maiúscula, se ela começa com letra minúscula, que isso ajuda muito, tá? Lembrando, substantivo próprio, começa com letra maiúscula e comum com letra minúscula. Depois de fazer a leitura dos nomes, vocês vão colocar as palavras no quadro correto. Esse quadro aqui, vocês vão colocar só o que é comum, tá? E esse aqui, vocês vão colocar só o que é próprio, tá? Feito isso, vocês vão para a página 29. Na página 29, vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar artista. Pode ser atriz, pode ser ator, pode ser cantor, tá bom? Mas tem que ser artista. Vocês vão colar a foto do artista aqui. E bem aqui, vocês vão preencher os dados desse artista. O nome dele, a profissão, a nacionalidade. Sabe o que é nacionalidade? Nacionalidade é onde a gente nasceu. Se eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Se o artista que vocês escolherem nascer no Japão, ele é japonês. Se ele nascer na Holanda, ele é holandês. É nacionalidade, tá? E por último, vamos escrever a data de nascimento. Lembrando que nome de pessoa, nome de estado, nome de cidade, nome de revista, nome de supermercado, é tudo nome, é substantivo próprio, tá bom? Objeto, animal, essas coisas assim, são comuns, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Na verdade, a gente já deu esse conteúdo, né? A gente já vem falando sobre isso desde o início do ano. Então, é só para reforçar. A gente vai fazer a atividade. Qualquer dúvida, podem falar comigo, eu estarei disponível, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.